Foi realizada na noite de segunda-feira a solenidade de abertura do torneio Pedro Alves da Cimento, competição tradicional em nossa cidade que reúne várias equipes. Prazer em mim, eu estava com você, o site de grande audiência e grande credibilidade da nossa cidade, porque não no Brasil inteiro, é um site que tem uma expressão muito grande, eu acabei de ver com você aqui o quanto o seu site é expressivo no Brasil todo, até fora do Brasil, na América do Sul, antes que eu vi aqui agora. Foi uma competição, aproveitando o seu site, porque tem várias equipes do Brasil, o Atlético de Goianiense, a maior nomenclatura está aí, o Clube Atleta Patrocínense de Belo Horizonte, o Santê com o Clube Atleta Patrocínense, Equipe de Sacramento, Campos Altos, Santa Juliana, Monte Carmelo, a região toda imbuída nisso aí. Reativamos aí o nome Pedro Alves da Cimento na Copa, sabendo que existe torneio no meio do ano. Então, é uma Copa que era para ter sido feita nos moldes de 20, 25 equipes e deu quase 40 equipes. É uma Copa que não tem nada a ver com a Patrocamp, que já fizemos duas, a última tivemos 147 equipes e no meio do ano teremos mais uma Patrocamp. Então, foi uma competição, uma Copa de Visibilidade, onde que o Olheiro do Remo, o Didio, o nosso Claudinei Vargas está aqui fazendo essa filtragem de atletas do Sub-10 e do Sub-18, aqui na Cidade Patrocínio, onde tem 36 equipes do Sub-10 e do Sub-18. Bom, então, dessas equipes, os olheiros estarão escolhendo os garotos que têm mais talento para levarem esses garotos aí para times de maior expressão. Isso aí, vários atletas que produzem ontem tiveram uma vistoria muito grande no poder potencial físico, até técnico. Ontem tivemos o Pedrinho, o Sub-17, que já foi um contactato aqui de Belo Horizonte, do Clube Atleta Patrocínio, ele e mais dois atletas da cidade. E a competição começou ontem e vai estender até sexta-feira. Então, a gente está tranquilamente revendo essa situação de estar conseguindo agradecer mais atletas como no passado foi feito aqui. Então, é uma competição de alto nível e o Clube Atleta Patrocínio também trouxe jogadores de toda a região de Minas Gerais, de Campo Belo, Lavas, BH, Betim, Contais. É uma competição que está agradando aos olhos do nosso olheiro, que é o mestre hoje, que é o Claudinei Vargas. Bom, eu te agradeço pelas informações, Mauro. Alguma coisa a acrescentar sobre o evento? Eu quero acrescentar que sexta-feira acontecerá as nove finais, né, do Sub-10 ao Sub-18, onde o pessoal vai estar lá fazendo grandes jogos no estádio de Ligueirá. Pedir ao pessoal que os pais, os parentes dos atletas possam prejudicar. Ontem a abertura cedeu com um bom público. E vamos aguardar na sexta-feira que haja um bom público também, para assistir os grandes finais. É isso aí. Acho que a gente tem que aproveitar o campeonato de férias e fazer os alunos fazer essa diversão diferente na coluna de férias.